Olá, meus amigos. Estou aqui pra dar um recadinho pra vocês, tá? Eu estou internada, não vou conseguir fazer investigação. Hoje não tem vídeo de investigação, né? Estou sendo medicada, passei muito mal de madrugada. Vim parar no hospital com falta de ar, né? E tontura. Mas foi feito uns exames, tenho que esperar o resultado. Estou internada, estou tomando soro, estou sendo monitorada. E a gente tem que esperar em Deus, né? Eu espero que vocês entendam aí por que eu não coloquei investigação aí pra vocês. Desculpa pelo modo que eu estou falando, estou sonolenta, quase não estou conseguindo falar, né? Já estou melhorando, né? Espero sair daqui logo. Estou agoniada porque é muito ruim ficar no hospital, eu não gosto de ficar no hospital. Quero agradecer vocês pelas orações. Continue orando por mim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, tá bom? Sempre e agradecida por tudo, por tudo. Vocês são demais, são minha família. Por isso que eu tinha que falar pra vocês o que está acontecendo comigo. Essa informação é importante, né? Porque eu preciso muito de vocês, vocês sempre me ajudam em comentários, em tudo que eu preciso. Eu amo vocês, tá? Vocês sabem disso. Por isso que eu estou aqui, passando essa informação. E pedindo desculpa pelo modo de eu falar. Se eu estou repetindo demais, é que eu estou muito sonolenta. Eu quase não estou conseguindo falar. Está bem difícil. Mas Deus está no comando. Deus sabe todas as coisas. Seja feita a vontade dele, né? É difícil pra mim não conseguir fazer a investigação. Vocês sabem como que eu amo fazer o meu trabalho. Mas logo, logo eu estou aí, na lida, né? Com a permissão do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.